Os Amigos Curnos Eu tô rindo já Ó, a gente tava na Irlanda Passamos um mês atualizando o conteúdo Esse canal surgiu, né? Dando uma experiência de intercâmbio na Irlanda E ouvimos muitas histórias Eu falo ouvimos porque tá eu e Rafa tá ali atrás Muitas histórias e muitos perrengues Muitas histórias, porque assim O povo acha que quando você vem pra Viver essa experiência de morar fora Vai ser tudo perfeito E não vai ser tudo perfeito Pelo contrário, é tudo mais intenso Você fica muito mais carente Vocês vão entender o que eu tô falando No decorrer aí dos episódios Esse episódio foi contado Eu mudei os nomes, tá, gente? Uma amiga minha me contou Francisquinha Francisquinha me contou E eu fiquei assim Rapaz, não acredito Eu não tô botando fé, não Rapaz? Rapaz Eles autorizaram Contar essa história Conversei com eles também E tudo mais Mas são dois cornos Que viraram amigos Eita porra Esse é um quadro novo Não tem nome ainda Deixa aqui nos comentários A sua opinião de nome Porque a gente tá pensando no nome Vai ver se vai funcionar Se você vai gostar Se você tiver história pra contar Manda pra esse e-mail aqui Tem que ser fofoca Todas as histórias Uma fofoquinha Um perrengue Da sua experiência morando fora Morando no exterior Aí você vai dizer pra gente Se você quer que bote seu nome Ou se você quer que substituir o nome Não, eu vou trocar nome de todo mundo É, mas algumas pessoas gostam de ter o nome Ah, não Mas é melhor trocar Porque pode expor Vamos, vamos, vamos lá Eu troquei o nome, né? Então, José José tinha uma namoradinha José é aquele namoradinho assim Perfeito Aquele príncipe Que ele acordava cedo Ele fazia intercâmbio na Irlanda, tá? Os dois Aí ele acordava cedíssimo Tipo, seis horas da manhã Sem necessidade Porque ele só trabalhava tarde E ele ia pra escola mais tarde Ele acordava cedo Pra fazer café da manhã Pra bonita Ah, o nome dela é Josefa Acordava cedo Pra fazer café da manhã Pra Josefa Às três horas da manhã Super romântica Era aquele namoradinho Bonitinho É, é Todo aquele amorzinho E aí Ficaram um período Ele e aquele namorado assim Perfeitinho Só que aí Quando eles brigavam Ela soltava umas coisas assim Meio pesadas Tipo assim Ah, não preciso de você pra viver E tal Que realmente Ninguém precisa de macho pra viver Mas que você brigando ali Vai magoar outra pessoa Então às vezes Ela soltava umas frases Meio tóxicas Mas Até aí tudo bem Beleza Eles estavam na Irlanda Fazendo intercâmbio E queria voltar pro Brasil Ela queria voltar pro Brasil Josefa Esse negócio de um Querer voltar pro Brasil E o outro É Porque o intercâmbio em casa Ou ele separa de vez Ou ele não de vez Aí beleza Josefa voltou pro Brasil E lá Ela conheceu quem? João E Todo mundo com J Conheceu João E João Esse é um detalhe importante João é muito parecido com José Muito parecido Só que eles não Então ela tem Ela tem um perfil de cara Ela tem um perfil Aquele negócio ali Né Um perfilzinho E aí ela começou ali Ficou um tempo no Brasil E tal E começou a namorar com José Mesmo estando com Não Ela tinha terminado com o João Ela terminou com o João Terminou Terminou E foi pro Brasil Até aí Beleza Só que aí como eu falei Ela era meio assim Dava uns sinais Gente Tem que Tem algumas coisas Que a gente consegue entender No perfil da pessoa Que às vezes Vai magoar a gente ali E aí Só que aí Ela queria voltar pra Irlanda E José falou Ah eu também quero ir pra Irlanda Viver essa experiência No intercâmbio O novo namorado O novo namorado Do Brasil E o antigo ficou lá O antigo ficou Continuou Sim Aí ela pegou E Foi com José Pra Irlanda E nisso Eles estavam morando juntos Estavam morando juntos Pra vocês que me contou Dessa forma E aí eles estavam morando juntos E tal Estava meio que namorando Mas ela vivendo A melhor vida dela Ela saia muito Ela curtia E José também Muito querido E ele disse Que ele também Era um namorado muito bom Que nem João Né Ela pelo menos tinha sorte Os namoradinhos eram bonzinhos E tal Aquela coisa toda Beleza E aí Josefa Sabe quando a pessoa Parece que tá escondendo Alguma coisa José começou a desconfiar Ele meio que via assim Ela escondendo o celular Aquela coisa toda E aí ele começou Aquelas conversas com uma amiga E tal E ela começou a dar aqueles sinais De que Porra O relacionamento não vai andar E Nisso Nesse meio tempo Ela também procurou João João O namorado que ela tinha Na Irlanda O antigo O antigo E ela começou De novo Mesmo estando com José Ali e tal Né Aquele rolo Ela começou A ficar com João De novo A transar com João E ainda ela jogava Na cara dele Que Olha Isso aqui é só por dinheiro Isso aqui é só por dinheiro Tô transando aqui com você Mas é só por dinheiro José José é falzada Cada um faz O que quer com o seu corpo Né Claro Porém Ela deixou isso claro E o cara gostava dela Peraí Eu não entendi Ela começou a fazer O nheco-nheco Com o cara Antigo Isso Que tava na Irlanda Estando com o novo Estando com o novo Só que ela fazia por dinheiro Com o antigo Ela começou a falar com ele Que estava fazendo por dinheiro Que não era apenas se iludir Que ela estava Que ela queria ali E aí E aí Outra parte Tô doidona Tô doidona Outra parte pesada Dessa história Porque ele gostava dela A gente não sentiu muito por ela Eles tiveram uma relação Então ela jogou isso aí pra ele Que fofoca pesada Aí beleza 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 E aí José começou a ver Que porra Foda Ele tava sendo traído E assim Ficou meio Francisca Me contou essa história Ficou meio assim Que parece que ela Tava namorando Mas sabe Quando você tá namorando Mas não fala É meu namorado Pra mim ficou parecendo Dessa forma E aí José ficou muito triste E tudo mais E tal Ficou né Ah ela foi viver bem Na vida dela Ele encontrou Foto no celular dela Que ela mandava Nua Uma foto da bundinha Dos glúteos Pra João Aí nesse período Que ela tava no Brasil Ela ficava mandando Foto da bunda Pro cara que tava na Irlanda Não Quando ela chegou Quando ela voltou pra Irlanda Com ele Porque ela meio que Influenciou ele Pra fazer intercâmbio Ela procurou o João de novo O ex-namorado Que ficou na Irlanda E começou a ficar de graça E começou a transar com ele E dizer que estava transando Por dinheiro Estava mesmo Acabou E aí Isso o José ficou magoado Descobrindo e tal E aí eles terminaram Terminou Cortou vínculo Só que José Meio que Não tinha uma rede de apoio É isso que eu falo Intercâmbio Ele vai deixar a pessoa Ele vai deixar a pessoa Muito carente Você fica sem aquela rede de apoio Você não tem aquela Opção de amigos Como você tem no Brasil E aí ele ficou Pô velho Não tem ninguém pra conversar Socorro Socorro Como mãe diria Socorro manso Aí ele pegou E foi procurar a João Porque ele falou Pô a única pessoa Que eu tenho Que vai entender O que eu tô passando agora É João Porque João Sabe como ela é Sabe que ela manipula as coisas Sabe o que eu tô passando Aí ele pegou E falou Pegou e mandou mensagem pra João Ele já tinha visto o João No Instagram Como ele conheceu o João Não Ele mandou mensagem Provavelmente foi no Instagram Aí ele mandou mensagem E eu já falei Que eles são bem parecidos Eles têm um padrão Tanto no jeito E a fisionomia Eu vi a foto dos dois Que o Francisque falou Eles são parecidos E realmente Eles são bem parecidos Um outro detalhe Dentro dessa história Que eles estavam Do trabalho Aí Eles trabalham Quase trabalharam juntos E uma mulher Falou bem assim Ah Tinha um menino Que era bem parecido Com vocês Com você Tipo Pra João Olha como eles são parecidos Até pessoas de fora mesmo Já acham que eles são bem parecidos Aí beleza Eles foram Aí Francisquinha Que já era amiga de João Pegou e falou Não vai Esse cara vai querer Te bater Eu acho que esse cara Ele tá com raiva Porque ele descobriu Que você voltou Pra Francisca Pra Josefa E vai dar merda Só que João foi João Muito coração bom Como vocês podem ver Falou Não vou lá Vou trocar ideia Com o cara e tal E é isso Eles foram Chorar as pitangas Gente Eles se conheceram Os dois se conheceram Foram tomar um café juntos E começaram os dois Conversar Sobre a vida Sobre Josefa Josefa me deixou Os dois gostam Gostavam de Josefa Josefa Chibiu de mel Aí Ela pegou Eles pegaram E se tornaram amigos Hoje eles são amigos Aí eles Olha Agora O que que aconteceu Os dois Meio que tipo assim Eles viraram amigos E a ideia era que nenhum dos dois Voltassem a ficar com Josefa Né? Pois é Josefa Voltou a ficar com Josefa Tanto é que quando eles vieram pra Irlanda Né? Eles marcaram algumas viagens juntas Inclusive agora Eles estão na Grécia Agora no momento que eu estou gravando esse vídeo Mas parece que essa é a última viagem Que estava aí na Na programação Peraí, mas eu não entendi a parte Que ele tá com ela na Grécia Eles voltaram a ficar? Não Ah sim O que aconteceu Jose transou com ela de novo Porque Jose não cansa de ser corno Né? Jose não cansa de ser corno E aí Jose Mesmo eles sendo amigos Ele tá amigo ainda de João Eles agora são amigos Eles saem E eles contam pro outro Que eles ficam com ela? Então né amor Ele tá agora lá na Grécia E João sabe Só que João meio que conseguiu Se desvincular da história Melhor que José José ainda tá Um pouco dependente Emocional De Josefa E Francisquinha Que me contou essa história A Francisquinha é amiga dos dois E ela falou Ela me contando Eu falei Gente não é possível E aí Josefa Ela é bem assim Porra louca O bom é que hoje Eles já tem consciência Um do outro De que são cornos E tão vivendo bem com isso José aparentemente Quer sair dessa história E essa é a última viagem Que tava na programação Eles vão Mas eles já transaram Nesse meio tempo aí Depois aconteceu tudo isso Que ele agora já é amigo de João Mesmo os dois sendo terminado Ele transou E provavelmente nessa viagem Em Grécia Transou de novo Então Essa é a história Pra vocês verem como Que perrengue Não Que fofoca né Não é nem perrengue Porque assim Mas os caras tão vivendo Perrengue aí Apaixonados É Que mandou no coração né Gente O intercâmbio na Irlanda Ou em outros lugares É isso mesmo O povo se despiroca mesmo E você vai ver Muita história parecida com essa Que a gente vai contar aqui Inclusive Gente Não É porque Mas o negócio fica tenso Eu acho que assim Todo mundo vai levar um corno na vida Eu já tomei um corno Por que eu nunca tomo um corno? Não foi de Rafa Senão eu não teria com ele Mas todo mundo leva um cornozinho Só que assim Você lidar com esse corno Porque O que acontece Eu acho que você pode Tem pessoas que vão conseguir perdoar e tal Mas isso se repetir A pessoa continuar sendo tóxica Tóxica com você Tipo assim Continuar na relação Que não tá fazendo bem Complicado E aí estão os dois aí Eu espero que João e José Consigam se livrar de Josefa Na vida deles Porque os dois parecem Que gostam mesmo dela E que eles conseguem encontrar né Alguém não Primeiro eles aprendem a viver sozinho Porque isso também fala muito Sobre a carência No intercâmbio Você fica carente né amor Acho que você fica muito carente No intercâmbio Eu não sei né Eu tava com tudo Ah não Mas assim Eu tava carente de amigos Por exemplo Até você conseguir Uma rede Você tava carente de amigos também Tinha um ou outro Que amenizou Mas você se sente carente Então Saber aproveitar ali A sua A sua companhia né A solitude É bacana e tudo mais Pra poder sair Dessa situação Eu contar isso Eu contar isso pra vovô Vovô ia falar Oi menina Tu me deixa E é isso né É essa fofoca E se a pessoa quiser mandar a história Pra gente contar aqui Se você quiser mandar a sua história Uma fofoquinha O seu perrengue De vida no exterior Porque quem tá no Brasil Acha que a vida vai ser só né Perfeito E tudo gente Quando acontece aqui É muito mais intenso Então se você quiser mandar a sua história Eu vou trocar os nomes Não se preocupem Manda aqui no e-mail Esse e-mail Que tá aparecendo na tela Porque eu quero Comprar essas histórias Até pra poder Desconstruir essa ideia De que Vem pra Europa E parece que os problemas Não vão vir com você Porque é bem isso Tipo assim José tinha visto os sinais Com o Josefa No Brasil já Mas mesmo assim Ele veio pra Irlanda com ele Então Às vezes eu recebo Alguns feedbacks Da sua situação falando Ah Eu quero muito convencer A minha esposa Ou meu esposo Pra ir fazer o intercâmbio comigo Se a pessoa Ela não tá afim Se o seu relacionamento Ele já não é bom no Brasil Ele não vai mudar Porque você veio pra Europa Ele não vai mudar Que você foi pra Irlanda Vai continuar sendo A mesma coisa Ou pior Porque as coisas aqui Se intensificam Então é importante Você vir com o pé no chão Bota o pé no chão Pra poder viver esse intercâmbio Né não amor? É isso aí Como no monstro Tu viveria um negócio desse aí? Jamais Acho que não Tu ia ficar acesmada Não Pois é Era melhor ter deixado O relacionamento aberto É Complicado né Complicado Abrir o relacionamento Assim tu abriria O relacionamento Quando você já tá acostumado Com o relacionamento monogâmico Eu acho que é mais difícil Abrir o relacionamento Não é mais Macaco sabe que pau soube É isso Essa foi a história de hoje Me ajudem hein Com o nome desse quadro Me digam se gostaram E vamos de fofoquinha Aí no exterior Fofoquinha chique E vamos de fofoquinha E vamos de fofoquinha E vamos de fofoquinha